Fala pessoal, aqui é o Serjão, tudo bem? Olha só o vídeo de hoje, eu separei tentinas que podem ter contado pra você sobre os narcisistas. Quer saber? Então, respire fundo, põe os cintos e bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá. Eu quero dizer uma coisa, se você encontrou algumas dessas perguntas em alguns vídeos que você assistiu por aí, calma, sabe por quê? Acontecem muitas coisas, muitas pessoas começam a falar sobre transição de personalidade, começam a falar sobre narcisismo e essas pessoas, elas acabam levando a sua experiência pessoal como uma regra para todos os narcisistas. E essas pessoas, elas não se aprofundam em estudos, sabe, em conhecimento, em realmente buscar como é o comportamento do narcisista de uma forma científica. Então, começam a surgir, sabe, muitos boatos de como narcisistas se comportam, de como narcisistas agem, sabe, isso vai trazendo uma certa confusão. Então, esse vídeo é pra esclarecer você algumas dúvidas que talvez você tenha. Mas antes de eu começar, eu quero dizer uma coisa pra você, se inscreve aqui no nosso canal, pessoal. É muito importante para que o nosso trabalho continue. Então, tá aqui, ó, de graça, é só você clicar no botão aqui embaixo, já acionar o sininho, também tem o QR Code que você tem todas as informações do nosso instituto, pode marcar sua sessão de terapia comigo pelo telefone que está aparecendo aqui, pelo QR Code, ou aqui na descrição, tem tudo o que você precisa. Combinado? Então, bora lá, hein? Mentiras que provavelmente contaram pra você sobre narcisistas. E a última, você vai se arrepiar inteira, beleza? Mentira número um, narcisistas não gostam de beijar. Pois é, pessoal, isto não é verdade. Sabe por quê? Porque o narcisista, ele tem um modo de agir, que é sempre seduzir, controlar e exercer poder. Então, tudo que o narcisista faz vai passar em torno dessa tríade. Então, como eles são extremamente sedutores, eles podem usar, sim, o carinho, o afeto, o sexo, o beijo, como um meio de encantar a outra pessoa, de atrair a outra pessoa e de prender a outra pessoa. O que acontece é que o narcisista pode punir você com a falta do beijo, com a falta do afeto. Então, quando ele para de beijar, quando ele para de ter esse tipo de envolvimento com você, sabe, afetivo, de pegar na mão, de fazer carinho, de beijar, é porque ele está exercendo o poder sobre você e uma forma de controle e uma forma de punição. Então, tudo que o narcisista faz, ele faz sempre para controlar. Ele faz sempre para punir. Ele faz sempre para manipular. E ele faz sempre para seduzir. Então, tudo que ele faz, ele vai colocar dentro dessas caixinhas. Então, se ele quiser te seduzir, ele vai te beijar, sim, e vai beijar muito, que é a língua passando para cima e para baixo, daquele jeitão que você gosta, aquele desentupidor de pia, entendeu? Quando quer, mas quando ele também quer te punir, quer te prender, quer te humilhar, aí ele vai para o outro lado, que ele realmente não vai querer nenhum tipo de contato físico com você e vai dizer justamente que a culpa é sua. Então, o narcisista sempre vai usar o afeto também como meio de manipulação. Dois, segunda mentira, que narcisistas não têm consciência do que fazem. Gente, isso não é verdade. O narcisista, ele tem total consciência do que faz. Total controle mental do que faz. O narcisista, ele sabe o que ele está fazendo. Por isso que narcisismo não é considerado uma doença mental. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode ter aí um surto esquizofrênico. Então, essa pessoa, ela perde total noção da realidade, sabe? Então, ela pode agir com agressividade, ela pode dizer que ela é uma outra pessoa, ela pode criar histórias e tudo mais, mas ela não está conexa à realidade, porque ela está num surto, aqui ó, num surto paranoico, num surto esquizofrênico, entendeu? Então, essa pessoa, por exemplo, quando ela comete um crime, ela vai para o hospital psiquiátrico para se tratar. Por quê? Ela tem uma doença mental. Já narcisistas, psicopatas, sociopatas, eles têm um problema no comportamento. Então, eles têm total consciência do que fazem. O transtorno está na personalidade. Eles entendem o que fazem, sabem o que fazem, gostam do que fazem e vão continuar fazendo. Então, o transtorno narcisista é constante, permanente e repetitivo. Tanto que um dos primeiros nomes para a psicopatia, quando a ciência comportamental começou a estudá-los, era loucura lúcida. Ou seja, eles têm uma ideia totalmente, sabe, anômala de si mesmo, anômala do outro, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles têm um controle da realidade. O narcisista, ele sim, sabe o que faz, entende o que faz e vai continuar fazendo. Sabe por quê? Porque ele entende que ele faz o que ele faz, não porque ele é alguém transtornado, mas porque você merece, porque a culpa é sua, porque ele precisa se vingar da vida na outra pessoa. Então, o narcisista sempre vai ver que o problema é do outro e não dele. Então, eles têm total consciência do que fazem, gostam do que fazem e vão continuar fazendo. É um modo operante, é como eles aprenderam a viver, se relacionar e a sobreviver. Então, não se iluda, eles têm total consciência do que fazem. Terceira mentira, que narcisistas não têm sentimentos. Gente, narcisista não é réptil, não. Réptil não tem nenhum tipo de sentimento. Narcisistas, eles têm, sim, sentimentos. Só que eles não têm a capacidade de gerar sentimentos nobres. Por quê? Porque o narcisista, ele não gerou o que nós chamamos de empatia. Existem alguns sentimentos que só os empatas podem produzir. Por exemplo, amor, fidelidade, altruísmo, fraternidade. Então, são alguns sentimentos nobres, que nós chamamos, que só pode ser produzido por alguém que é empático. Então, quando nós dizemos, ou quando algumas pessoas dizem, O narcisista não tem sentimentos é mais por uma forma de tentar dizer que eles não têm empatia do que eles não sentem. Por exemplo, o narcista pode se sentir alegre. Então, quando ele humilha você, ele fica alegre. O narcista sente tristeza. Ou seja, quando ele não consegue humilhar você, ele fica triste. O narcista pode ter sentimentos de prazer. O narcista pode ter um sentimento de frustração. Então, eles têm sentimentos, sim, como qualquer seres humanos. Só que eles não conseguem transformar esses sentimentos em sentimentos nobres. Eles não conseguem transformar esses sentimentos em sentimentos empáticos. Eles não colocam os próprios sentimentos em função dos outros e da sociedade. Tudo que eles sentem é para tentar trazer para eles, é tentar atrair para eles o que eles querem. Então, narcisistas têm sentimentos, sim. Então, o que eles não conseguem ter é empatia, sentimentos nobres e responsabilidade afetiva. Então, eles nunca vão amar alguém sinceramente. Porque o amor é um sentimento nobre que só empatia pode gerar. E eles não têm a empatia. Não tendo a empatia, não conseguem gerar esse tipo de conexão afetiva, responsabilidade afetiva e por aí vai, tá bom? Mas que eles têm sentimentos, têm sentimentos disfuncionais. Mas estão ali dentro deles. Eles vão usar sempre esses sentimentos, inclusive para manipular, para conseguir o que querem. Combinado? 4. Que o sexo com o narcisista é o melhor sexo da sua vida. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é, não. O melhor sexo da sua vida é com a pessoa que você ama. O melhor sexo da sua vida é o sexo com o amor, com reciprocidade, com verdade, com sinceridade, com fidelidade, com carinho, com afeto. O melhor sexo da sua vida é com a pessoa que você ama e que também te ama. E vocês vão trocar todo esse sentimento incrível, nobre, de carinho, de afeto, de respeito no momento do sexo. O melhor sexo da sua vida não é com o narcisista, e sim com alguém que te ama de verdade. Então, busca alguém que te ama para você ter realmente a essência do que é um sexo de verdade. Que, na verdade, é aquele que faz você se sentir acolhido, respeitado, cheio de alegria em poder dar prazer e sentir prazer de uma forma honesta, verdadeira, profunda. É ali que Deus está, tá? Onde existe o amor. Então, nada disso que o melhor sexo da sua vida é com o narcista. Bane isso aí, gente. Isso é coisa maluca. O melhor sexo da sua vida é com quem te ama de verdade. 5. Que narcistas são pobres? Isso também não é verdade. Inclusive, a grande maioria dos narcisistas são pessoas que têm uma ótima condição financeira, tá? Então, o narcisista pode, sim, ser alguém muito rico, alguém com muito dinheiro, alguém com uma projeção profissional muito grande, tá? E eles sempre vão usar o dinheiro como meio de manipulação. Então, o narcisista, quando ele é pobre, ele vai usar a pobreza e a falta para manipular. A falta do dinheiro para manipular. E quando o narcisista é rico, que tem vários, né? Talvez até a grande maioria consiga ter aí uma projeção profissional, ele também vai usar esse dinheiro pra prender as pessoas, que nós chamamos de gaiola de ouro. Quando ele põe a gaiola nas pessoas, ele compra as pessoas através do dinheiro, manipula através do dinheiro e faz com que as pessoas sejam dependentes deles por conta do dinheiro. Então, esse papo que todo narcisista é pobre também não é uma verdade. 6. Que todo narcisista é bissexual. Pessoal, isso também não é uma verdade, tá bom? Acontece o seguinte. Primeiro, nós não podemos nunca confundir o que é homoafetividade com promiscuidade. O que acontece é que o narcisista, ele pode desenvolver uma promiscuidade. Porque o narcisismo não vem sozinho. Ele vem com uma série de desdobramentos psicológicos e comportamentos tóxicos e comportamentos perversos. Então, o narcisista, muitas vezes, ele vai realmente desenvolver uma promiscuidade, uma vida promíscua, tá bom? Então, ele vai aí não ter freios na sua vida sexual. Ele pode desenvolver isso. Não ter freios na sua vida sexual. Não ter freios na sua vida, sabe, íntima. Então, ele vai sair por aí mesmo. Sabe, cachorro, gato, periquito. Passou na frente, ele traça mesmo, entendeu? Mas isto é um problema de caráter. Não tem nada a ver a opção sexual ou o direcionamento sexual dessa pessoa. Então, você não pode confundir isso, tá bom? Então, o narcisista, ele tem uma promiscuidade, uma tendência a ter uma vida promíscua, tá? E, por conta disso, ele pode aí realmente ter uma vida completamente desregrada na parte sexual. Mas não confunda isso com uma orientação sexual, tá? Não é porque a pessoa é bissexual ou porque a pessoa é homossexual que ela é promíscua. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Combinado? Vamos lá. Próxima mentira. Que narcisista não faz nenhuma bondade? Eu vejo algumas pessoas que falam assim, Sérgio, mas ele foi bom comigo aqui, então ele não é narcisista. Sérgio, ele me prestou um dinheiro quando eu precisei, então ele é narcisista. Sérgio, ele me fez isso e acosa pra mim, então ele não é narcisista. Não, gente, não tem absolutamente nada a ver. Não é porque a pessoa fez o bem que ela é boa. Vou repetir. Não é porque a pessoa fez o bem porque ela é boa. O narcisista, até na sua versão boa, até na sua versão caridosa, até na sua versão criança esperança, teletom, entendeu? Até quando ele é caridoso, até quando ele é bondoso, até quando ele faz algo pra alguém, até quando ele ajuda alguém, ele tá fazendo isso pra manipular, tá? Então muitas pessoas ficam presas, dizendo assim, ah, então ele não é narcisista, não é porque ele dá o dízimo na igreja, não é narcisista porque ele dá uma oferta pra ninguém, não é narcisista porque ele sustenta a casa, não é sustenta... Não, não tem nada a ver. Nós temos que olhar o fruto. Juntando isso tudo, o que essa pessoa oferece como fruto? Então o narcisista vai usar muitas vezes a caridade, ajuda, está ajudando alguém, entendeu? Como meio de manipulação. Então não se engane. O narcisista sim, pode ser bondoso quando quer, caridoso quando quer, mas toda essa caridade é uma caridade falsa, é uma caridade farisaica, é uma caridade hipócrita, do qual ele vai fazer pra prender a pessoa, pra cobrar a outra pessoa depois, pra gerar uma dívida dessa pessoa com ela, e é lógico pra se engrandecer, né? Do qual ele vai se sentir ali uma pessoa incrível, porque ele ajudou, porque ele é bondoso, porque ele quer doce, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, toda essa ideia megalômica do narcisista pra tentar se mostrar melhor do que os outros. Então até mesmo quando ele ajuda alguém, ele está sendo extremamente manipulador. Não se deixe iludir. Próxima mentira é que só tem homem narcisista, tá? Então isso também não é verdade, gente. Sabe por quê? Porque existe narcisista de todo jeito que você imaginar. Tá? Então é homem, é mulher, independente de etnia, tá? Então, independente de cor da pele, independente de religião, independente de gênero, não importa. O narcisismo é uma condição por toda a humanidade, tá? Então não é que só existe homens narcisistas, existem muitas mulheres narcisistas. Nós falamos mais usando o termo masculino, porque infelizmente a maioria das pessoas que desenvolvem o transtorno narcisista são homens, tá? Então, mas existem muitas mulheres narcisistas, sabe? Isso não está ligado ao gênero, está ligado a uma condição da humanidade, tá? Então, infelizmente, você vai encontrar narcisistas aí de todo jeito, tá bom? Então não se prenda a essa questão. Homens que nos assistem, existem sim muitas mulheres narcisistas. Próxima, que narcisista tem uma boa autoestima, né? Isso é... Vejo muitas pessoas falando, não, a boa autoestima do narcisista tem uma autoestima maravilhosa. Não tem, pessoal. O narcisista, ele precisou criar uma capa para proteger o próprio ego, tá? E essa capa é justamente da pessoa bem resolvida, da pessoa que está acima de tudo, da pessoa que é melhor que todo mundo, da pessoa que é soberana, megalomaníaco, entendeu? Que ele sabe tudo, ele é mais bonito que todo mundo, ele entende mais... Até as dores do narcisista são maiores, né? A depressão dele é maior que todo mundo, a falta dele é maior do que a de todo mundo, o narcisista tem uma ideia que ele é superior a tudo e a tudo. Isso não é um sinal de autoestima elevada. Por quê? Quem tem uma boa autoestima, um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, quem sabe quem realmente é, não precisa pisar em ninguém, não precisa humilhar ninguém, não precisa mentir para ninguém, entendeu? A autoestima está ligada diretamente a saber quem eu sou, sabe? E como eu posso usar a minha personalidade para me melhorar a cada dia, para que eu possa ser melhor para o outro. Ou seja, a autoestima está ligada diretamente à empatia. O narcista não tem isso. Então ele tem uma baixa autoestima, um vazio existencial gigantesco, sabe? E com uma maneira de proteger esse vazio existencial, eles precisam inflar o próprio ego, passar uma imagem elevada de si mesmo. Dentro da psicologia nós dizemos o seguinte, que todo excesso esconde uma falta. Então, todo mundo que se sente melhor que todo mundo é porque tem um vazio existencial dentro da própria alma. Então o narcisista tem uma baixíssima autoestima. Por mais que pareça que eles sabem de tudo, que são melhores que todo mundo, isso esconde o seu vazio. Porque quem sabe o que é, quem tem uma boa autoestima não pisa em ninguém, não precisa humilhar quem quer que seja. Guarda essa. E a última. Vamos lá, Rufando os Tambores. Qual é a última mentira que contaram pra você, gente? Essa aí é da carochinha mesmo, né? A última mentira que te contaram sobre narcisista é que narcisista pode mudar. Você acredita que tem um monte de gente por aí nas internets da vida dizendo assim, olha, mas eu criei um método que cura narcisista. Vai ganhar o prêmio Nobel, né? Da cascata do ano. Narcisistas não tem como mudar. Não tem como salvar. Não tem como se regenerar ainda da sua condição. Sabe por quê, pessoal? Porque a condição para que você possa ter uma mudança comportamental, psíquica, é justamente reconhecer, é justamente aceitar, é justamente se quebrantar, passar por um processo de autoabnegação de si mesmo, compreender que aquilo que você está fazendo não é saudável pra você e nem pro outro. E o narcisista nunca está disposto a fazer isso. O narcisista, ele nunca vai se colocar nessa condição. Porque no comportamento e na mente narcisista a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre de outras pessoas. Ele vai culpar todas as outras pessoas pelo que ele faz. Ele vai justificar o que ele faz pela falta e pelos erros dos outros. Então o narcisista é sempre uma vítima do mundo. Ele é assim porque o pai abandonou, ele é assim porque a mãe não sei o quê, ele é assim porque você não dá carinho, não dá amor, não dá carinho. Ele vai justificar o comportamento dele justamente no que ele acredita sendo a falta afetiva dos outros para com ele. Então quem não reconhece o próprio erro, não existe método terapêutico que funcione. Quem não consegue gerar empatia, ou seja, eu sei que o que eu faço não está sendo suficiente para o outro e eu preciso melhorar e eu preciso ajudar a outra pessoa, quem não desenvolve uma mente empática não vai sair dessa condição. Então mesmo que a pessoa não tenha transtorno de personalidade, quem não quer mudar não muda, quem não aceita os próprios erros não muda, quem não reconhece os próprios erros não muda, pode fazer o que for gente, não existe remedinho que muda personalidade, não existe remedinho que mude a parte moral, isso aí, não tem terapeuta no mundo que vai tratar isso, a gente ajuda as pessoas nas suas faltas emocionais, mas a gente não consegue mudar moralidade, moralidade está numa área que só a pessoa pode mexer e é claro que eles não vão querer mexer porque eles têm um ganho sendo assim, ou seja, se não der certo aqui, eu troco e vou para outro lugar, continuo sendo quem sou, só muda os personagens, então não se iluda, narcisistas não podem mudar, se você convive com uma pessoa assim, o que você faz? Se afaste, vou repetir, se afaste, não tem que salvar, salve-se a si mesmo, combinado? E aí como é que foi o vídeo de hoje? Foi legal? Foi top? E se você quiser marcar a sua sessão de terapia comigo, faça o seguinte, 199-8840-5607, o telefone está aqui, QR Code está aqui também, é só você passar, e aqui tem todas as instruções do nosso instituto, você pode marcar a sua sessão de terapia comigo, tem curso, tem grupo no Telegram de graça, tem e-book grátis, tem os nossos livros, tudo disponível para vocês, eu também coloquei aqui na descrição, combinado? Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like, compartilha esse vídeo, um grande abraço, com Deus e paz e prosperidade. E aí Legenda Adriana Zanotto